Pronto, tá limpo. Nossa, me arrependi de vir pra cá. Eu tô ótima. Não, eu tô ótima, obrigada. Olha, as pessoas são terríveis com coisas que elas não compreendem. Se te acharem, provavelmente vão te trancar num laboratório e vão te retalhar em pedacinhos. Será péssimo. Confie em mim. A única pessoa que pode ver você sou eu. Tá? Agora vamos treinar, tá pronto? Se você vir alguém além de mim, o que deve fazer? Ótimo, perfeito. Pode voltar. Digamos que estamos na estrada. Estamos na estrada e de repente... Ih, sujou! Tem alguém ali! Se esconde-me, se esconde! É sério? Ih, é tarde demais! Você já tá morto! Tudo bem. É por isso que estamos treinando. Você vai aprender. Fox 2 na aproximação. Não biológicos na área. A meta, senhor, será se comunicar com eles. Primeiro contato com uma espécie alienígena. Passei a minha vida inteira esperando este momento. Se eles fizerem alguma coisa errada, acabamos com eles. Os humanos estão se multiplicando. Por favor, me deixe matá-los. Ainda não. O sinal do B-127 sumiu. E eu tive uma ideia. Atenção, eu sou o agente Burns e esse... É o Dr. Powell. Nós temos cem armas apontadas para suas cabeças. Digam a que vieram. Povo da Terra. Nós somos da Força de Paz Decepticon, patrulhando a galáxia. O que está fazendo? Que inigração. Acreditamos que um criminoso perigoso do nosso mundo está escondido no seu. Como nós podemos ajudar? Queremos rastreá-lo. Espera aí. Estão querendo acesso aos nossos satélites? O alcance dos nossos scanners é limitado. A infraestrutura de vocês é primitiva. Mas juntos podem ser ferramentas poderosas. Nada disso. Fora de cogitação. Nós temos um inimigo em comum, agente Burns. Sobricos. E aí No cinesi. No cinesi de Deus. E até ہm. E aí Um dominio de leitícios de verão...